Música 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 Especial para a nossa Belzinha A sua vitória no Brasil Que mágico Que legal Viva a Volpo Viva E quem vai filmar o Volpo Ele se filma Agora eu vou filmar ele. Meu, lá o idiota. Ele mandou um beijão e falou que está torcendo por você, meu amor. Chegou o dia, Isabel. Quem diria, hein? Quem diria, né? Você falou, vou ser candidato. Pois é. Você não acreditou, né? Ah, eu falei, tá bom. Ah, eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom.